Nothin' more for you Olha, programa Variedade aqui em Acorizal Vandinho, hoje você teve a honra Estar com o companheiro João Oliveira Ainda conhecendo o Munhoz e Mariano ao vivo É, conheceu o Xará, né, Munhoz? Ele tem Munhoz É Vandinho Munhoz É Xará do Munhoz e Mariano E eu vim aqui entrevistar eles e ficaram muito felizes E eu fiquei feliz também, não só de ver Munhoz e Mariano Mas ver o Vandinho aqui Um cara que tem um talento nato E que precisa de valorização do pessoal de mídia em Cuiabá Está hoje em Rosário S Quanto é onde você está aí, Vandinho? O que você está fazendo? Acabou de formar Acabei de formar, 24 anos E agora partiu para o jornalismo e intercolar Está onde lá em Rosário? Está com a rádio? Está fazendo o que lá? Nada, brincando Está brincando de fazer É isso, exatamente, brincando Está solto, está aceitando proposta Exatamente Aí eu comecei aqui para conhecer Munhoz e Mariano Mas infelizmente não tive aquela oportunidade de gravar vídeo com eles Porque infelizmente... Se eu estiver lá, você ia gravar Fecha aí com o Vandinho, meu amigo Vandinho Então, a sensação agora Você está formado, vai vir para o jornalismo Vai poder mostrar o seu trabalho para todos os matogrossenses É, João, contrata eu aí, vai Qual que é a sensação e a responsabilidade de trazer um show a nível nacional aqui para a Corizal? A sensação é muito boa Eu quero aqui primeiro parabenizar a João de Oliveira Através do programa Variedade O nosso amigo Roberto Franças Do Resumo do Dias E como a gente está vendo hoje aqui Numa segunda-feira a Corizal está lotada Vem curtir o show de Munhoz e Mariano hoje na noite de carnaval? Não! Você é da onde? Hã? Qual que é a sensação de curtir hoje o show nacional? De ficar divertido muito, de ficar muito louca Hoje você vem curtir o show de Munhoz e Mariano no estilo? O estilo vagabunda mesmo Não pode perder esse show Não posso Você é da cidade? Não, estou de Cuiabá Olha o palavrão Não entendi Eu quero falar mais, ok Eu vou morar daqui Você vem curtir o show de quem? Mulhoz e Mariano Sozinho Eu estou com minha mulher A mulher foi embora Agora estou solteiro Esse é o bloco do cansado Amando tudo Maravilhoso Uma semana de festa Não aguenta mais Uma música deles que não pode faltar nesse show hoje Camaro Amarelo Adorei É a primeira vez que eu venho aqui E assim, estou adorando Porque o pessoal é muito harmonioso Oi? Nuita aí Abraço em nome da Prefeitura Municipal de Acorijau Em nome da Câmara Municipal Você veio curtir sozinho o Carnaval? É, vem com a família que curtiu o Carnaval daqui do Acorijau Agora vou dar um rolê na cidade Que hoje é Cinco Pode beber Nuita aí Oi? Antes solteiro, cachaceiro, tomador de uísque Duque namorando e tomando chifre, meu povo Antes solteiro, cachaceiro Hoje você veio para curtir o show nacional de Mulhoz e Mariano? Sim, claro Adoro eles Qual show que você vai ver hoje aqui à noite Aqui em Acorifolia, 2023? Mulhoz e Mariano Tá ansiosa? Sim Olha, você vê o show e eu fico com ele conversando Pode ser Olha, já achei já Quem vai ficar comigo a noite inteira Olha, Mulhoz e Mariano hoje ao vivo aqui no Acorizau? Com certeza, né? Olha, já estou vindo aqui para aprender a letra da música Olha, gente do céu Vamos aqui Não pode perder esse show De jeito nenhum Você também vai ver Mulhoz e Mariano? Sim Conhece alguma música deles? Não Primeira-dama, hoje você vai tirar foto, primeira-dama, com eles Mulhoz e Mariano? Sim, estamos todos numa expectativa enorme para tirar foto com eles Qual que é a sensação de receber uma dupla nacional aqui em Acorizau, no carnaval? Olha que esse carnaval vai ficar na história, né? Com certeza, uma felicidade muito grande para todos nós, munícipes da nossa cidade E todos os visitantes também que estão aqui Emeraldo Sá Hoje você vem curtir Mulhoz e Mariano de Camarote? Com certeza, junto com vocês, junto com a nossa população Quem não veio para Acorizau perdeu Perdeu, perdeu Essa grande festa, a festa da família, a festa do lazer A festa da paz e do entretenimento Viemos curtir o carnaval aqui em Acorizau Tranquilo Olha aqui, menina Olha aqui Logo eu Oi? 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 Oi, senhora Oi, senhora Hoje é aniversário dela Hoje você vai curtir o carnaval junto com o senhor do Mulhoz e Mariana ao vivo Ah, de cura, a gente veio aqui só para ver eles Quarenta anos, setenta anos Oi? J'Oliveira, fazia quarenta anos de idade Oi? Maravilhosa Então é um prazer vir de Cuiabá para prestigiar. Não, não bebo. Muito maravilhoso, é muito maravilhoso um show desses, maravilhoso. Ai, Jô de Oliveira. Todas para ver o show de Muiás e Mariano hoje. Com certeza, não podia perder, né? Cuiabá ou a Coreia, bora aqui. Vai ser grande. Cid, vai ser grande. Nossa, é imprevisto para tudo. Roupa. Olha, bloco de última hora. As boiadeiras hoje não podem parar. Não, não, não. Oi? Eu e Mega. Eu e Mega aqui, ó. Ítalo. Você veio de Cuiabá? Nós viemos em Cuiabá, eu e Mega.